O que está faltando para o São Paulo agora, já no caminho do que o Rogério está fazendo, marcando melhor, é o Cueva ressuscitar. Eu não sei o que aconteceu com esse menino. O Cueva não está jogando nada, desapareceu. Depois da contusão ele não voltou mais, ele não voltou a jogar bola. E era um jogador indispensável, e é ainda, indispensável para o São Paulo no futebol clube. O tricolor precisa dele. Dependendo só de um jogador quando ele foi convocado. O São Paulo depender só de um jogador é complicado, é isso que está acontecendo. Mas o Cueva é acima da média, ele é um ótimo jogador. Sempre tem um choro, sempre tem um choro por uma ausência. Até hoje o Palmeiras está chorando não poder contar com o Moisés. Então sempre tem alguém que a gente... Se o Corinthians estivesse em forma bacana com o Danilo, seria uma grande opção para o professor Carilli. O Moisés está fazendo falta, mas aí contratou o Felipe Melo, tem o Tietê para botar no meu campo, trouxe o Guerra. Aí no São Paulo não tem o Cueva, vai de Tomás. Não estou, não quero criticar, mas o Tomás é outro nível de jogador. Pode ajudar, mas não para assumir essa função de ser o grande articulador do São Paulo. Porque o Cueva é o seguinte, ele chegou para fazer um negócio que o Ganso nem fazia. Ele era melhor do que o Ganso, quando estava jogando bem no São Paulo.